É possível um médium ficar boa parte de sua vida enfrentando a obsessão, mesmo se essa pessoa tenta se prevenir? Olha, sim, é plenamente possível, porque a mediunidade não é uma condição de garantia, de escudo contra a influência espiritual. Todos nós, médiums ou não, sofremos influência espiritual. Os que são mais médiums percebem melhor essa influência, não quer dizer que eles sintam, não quer dizer que eles tenham mais influência, eles percebem mais a influência espiritual. Às vezes você não é médium, mas sofre um assédio terrível, mas nem percebe que está sendo conduzido pelos espíritos. Já as entidades que são mais médiums, as pessoas que são mais médiums, elas conseguem, de certa maneira, perceber melhor essa influência espiritual sobre todas as coisas. Então, o que acontece? Nós, quando nos deparamos com as dificuldades da influência dos espíritos, é um indicativo de que as nossas existências, na verdade, estão independentes de sermos médiums ou não. Então, o que vai determinar com que alguém tenha mais, sinta uma história de vida marcada por muitos assédios espirituais? Uma história pregressa ou presente de muitas questões em aberto com relação ao amor. Se eu sou um espírito que, no passado, tem uma história mal resolvida ou, no presente, eu tenho uma história mal resolvida, eu tenho uma tendência de ter uma pressão espiritual maior, independente de ser médium ou não. A vantagem de ser médium é que a gente sabe que está sendo perturbado e consegue ter mais capacidade de entender. Eu não devo fazer isso, porque isso está me levando para um local ruim. Eu não devo fazer aquilo. Então, eu consigo melhor entender. Mas mediunidade não é garantia de isenção de perturbação. É apenas a capacidade de nós termos mais nitidez de compreender quando estamos sendo assediados ou não.